A caminhada foi meio puxada, mais de 500 horas de formação, uma outra dificuldade com o idioma, mas valeu a pena. Finalmente, esses 38 venezuelanos refugiados já estão habilitados para trabalhar como motoristas na Transpanorama, parceira do grupo G10. Com esse problema do paíszinho da Venezuela, com tantos problemas, falei, bom, dá para juntar as duas coisas, um pouco de uma ação humanitária, com uma ação até de aprendizado de evolução, uma vez que motorista falta no mundo inteiro, inclusive no Brasil, há uma demanda por profissionais do volante, então foi uma experiência muito interessante e que deu certo aqui também. Durante 90 dias, os novos motoristas tiveram algumas aulas de direção, legislação brasileira e também aulas sobre a cultura local, uma parceria que gerou uma troca de experiências. Nós tivemos uma convivência muito saudável, uma convivência de respeito, eles muito interessados e comprometidos com o projeto. Foi para nós muito surpreendente o disciplinamento deles, a vontade e isso facilitou com que nós pudéssemos capacitá-los dentro da legislação brasileira, dentro das inovações tecnológicas que são embarcadas nos veículos e também facilitou o nosso diálogo. E ainda os formandos receberam a visita da semifinalista do The Voice Brasil, Mobi Colombo. A partir deste mês de outubro, o Frano e os outros 37 venezuelanos que se formaram vão passar 30 dias nas estradas com um motorista padrinho. E aí, Frano, você está preparado para conhecer as estradas brasileiras? O Frano já estava familiarizado com a profissão. Na Venezuela, ele manobrava carretas. Quando surgiu a oportunidade, ele não pensou duas vezes. A palavra que definiu o momento foi gratidão. É uma oportunidade maravilhosa, maravilhosa, uma oportunidade que estou tão emocionado que são tantas coisas que, bom, graças a Deus, tudo bem.